O assunto agora é o Desenrola Brasil, Ana, programa que foi lançado em 17 de julho para renegociar as dívidas de mais de 70 milhões de pessoas no país. E olha só, o balanço mostra que de lá para cá o programa já ajudou cerca de 3 milhões e meio de pessoas a saírem das dívidas e renegociou 3 bilhões de reais em dívidas. Veja na reportagem. O Desenrola Brasil já excluiu dos registros de negativados cerca de 7 milhões e meio de dívidas de pequeno valor, que fazem parte da primeira fase do programa. Nessa etapa, quem tinha dívida bancária de até 100 reais ficou com o nome limpo. Deve corresponder alguma coisa em torno de 3,5 milhões de CPFs a essa altura e quase hoje quase 3 bilhões de dívidas renegociadas. Mas a Federação Brasileira de Bancos alerta que é preciso pagar para não voltar para a lista dos negativados. Então não adianta a pessoa acreditar que limpou o nome e não pagar a parcela vai fazer com que ela continue com o nome limpo. Não, se não pagar a parcela, se não renegociar de fato, se não pagar essa renegociação, não vai ter acesso a crédito porque o nome vai sujar de novo. A autônoma Francisca está com o nome sujo há 8 anos. Ela tem uma dívida de cerca de 30 mil reais com cartão de crédito. E o Desenrola é sua esperança de limpar o nome e voltar a poder comprar. Uma oportunidade para a gente tentar negociar, se limpar e ficar de novo na praça. Nós estamos barrados na praça. A Francisca se encaixa no perfil que atende pessoas com renda de até 20 mil reais e dívidas sem limite de valor. O Desenrola Brasil espera resolver a vida de cerca de 70 milhões de pessoas e alcançar 50 bilhões de reais em dívidas renegociadas. A última etapa do programa vai começar em setembro com adesão de devedores com renda de até dois salários mínimos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nesta fase, as dívidas que poderão ser renegociadas não podem ultrapassar a 5 mil reais. Nós vamos agora, no mês de agosto, fazer um leilão dos credores. O que significa isso? O credor que der o maior desconto vai ter a sua dívida garantida pelo Tesouro Nacional. Ou seja, vamos supor que você tem uma dívida de mil reais e o credor não bancário, que não é um banco, deu 80% de desconto. Ele vai ter a certeza de que os 200 reais ele vai receber, porque vai ter aval do Tesouro Nacional. E você vai poder parcelar esses 200 reais na sua agência bancária, porque todos os grandes bancos entraram no Desenrola.